Oi gente, estou aqui realizando já um sonho Eu estava com muita vontade de vir conhecer um dos restaurantes mais temáticos da Disney atualmente Que é o Space 220 Então pra quem não sabe, o Space 220 é um restaurante do Epcot Ele fica no meu queridinho Epcot Ele abriu em setembro do ano passado E até hoje ele é um restaurante super difícil de reservar A gente conseguiu uma reserva ontem, insistindo mesmo A gente ficou tentando, tentando e conseguiu uma reserva Eu fiz um vídeo com dicas pra conseguir reservas difíceis dos restaurantes da Disney Vou deixar o link aqui pra quem quiser ver E o legal desse restaurante, o motivo dele ser tão especial e tão concorrido É que ele te dá a impressão de estar a 220 milhas da Terra Então ali a gente vê que é como se a gente estivesse no espaço Quando você entra no restaurante, você é levado a toda a história de que você está indo pro espaço E aí você chega nesse restaurante maravilhoso Cheio de detalhes, eles fazem os alimentos aqui no espaço É tudo contando uma história daquele jeitinho que só a Disney sabe fazer A gente ainda não comeu, a gente acabou de chegar E como é que funciona esse restaurante? Você paga um valor fixo e tem direito a uma entrada, um prato principal e uma sobremesa Além disso você pode pedir os drinks, eles tem vários diferentões aqui A gente acabou ficando com vontade de pedir, pedimos dois E tem alguns acompanhamentos que você pode pedir a mais Algumas coisas que você pode adicionar no seu prato Mas já tem um cardápio bem legal O preço é levemente absurdo Mas é uma refeição completa e um espaço diferente Como muita gente que queria que eu viesse aqui conhecer Estou aqui pra conhecer Agora vamos ver se vai valer a pena ou não E aí o que você achou do drink, Bia? É bem docinho, eu amo drink doce Não é muito coco, é muito gosto de coco Ele é mais bonito, o meu drink é bonito O meu drink tem gosto de batidinha Batidinha de coco, é isso É que eu não tava esperando algo tão doce assim Mas é legal, é diferente Pra mim meio enjoativo, mas as meninas adoraram Nesse meio tempo que a gente tava aqui experimentando os drinks A gastonete que veio pegar o nosso pedido Ela já pega o pedido todo de uma vez Como tem entrada, pratos principais e sobremesa Você escolhe tudo no começo E depois ela já cuida da ordem dos pedidos Chegaram as comidinhas As comidinhas não, as entradas A Bia Abate pediu uma lula empanada Com molho tátero, molhinho de tomate A Bia Schaefer pediu Um tartar de abum Com avocado E um chutney de manga Bom? O seu é bom, Bia? E eu pedi que não como peixe Pedi a borrata, a gente veio uma borrata inteira Veio duas das coisas que eu mais gosto Borrata e alcachofra Ainda com uma rúcula Acho que é semente de abóbora, não sei E um molhinho aqui Então, como eu falei, não é um restaurante barato Por enquanto as entradas estavam muito boas Então pelo menos a gente dá pra ver que as coisas são muito bem feitas Todo mundo gostou das entradas Que não são uma entrada simplesinha Uma borrata veio uma borrata inteira Veio bastante A lula era bem farta O atum não era bem farta Ele era pequenininha Mas elas falaram que tava bom Mas tem alguns jeitos de você conhecer esse restaurante Sem também gastar tanto dinheiro Não são opções baratas Mas são um pouquinho mais baratas pelo menos Uma delas é você vir no almoço A gente tá vindo no jantar, que inclui a sobremesa Tem uma opção de cardápio um pouquinho mais caro Por exemplo, o filé mignon que eu pedi agora Não tem no almoço Alguns pratos são iguais, outros não Mas o almoço é mais barato Além disso, você pode tentar reservar o lounge que tem aqui Que é esse bar, ó Logo ali atrás de mim Você tem a mesma experiência de subir aqui De estar nesse ambiente diferente O cardápio não é o mesmo Mas você consegue comer uma coisinha Gastar muito menos E aproveitar esse clima Muita gente pergunta se pode só subir pra conhecer E normalmente não pode É lógico que pode ter uma situação Não custa você perguntar Se você quiser, você pode perguntar Mas em geral, eles não deixam sumir O jeito de você conhecer o restaurante É ou ter numa reserva Pra almoço, pro jantar ou pro lounge Já estão tirando os pratos da entrada Então significa que os pratos principais estão chegando aqui Bia, como tá seu peixe? Eu achei bem gostoso Mas eu não achei groundbreaking Assim, tá bom Mas não é a melhor coisa que eu já comi Bia? Muito gostoso Tem uma coisa toda de cheddar É como se fosse um mingauzinho Tem uns tubinhos assim Tá muito, muito bom E combinou muito com a carne Então é uma boa nota A minha carne também tá boa Tô quase acabando ela já Eu achei que ela tava um pouquinho sem sal Em algumas partes Mas ela tá muito bem feita A cenoura grelhadinha Tá uma delícia O purê é maravilhoso Tá tudo maravilhoso Não é aquela comida com cara de fast food Nada assim Que foi feito às pressas Apesar de eu sentir uma vibe do restaurante Que tá quase fechando Mas a gente ainda vai ter a sobremesa daqui a pouco Falando das sobremesas A gente já experimentou todas as sobremesas De todo mundo Todo mundo adorou A Bia gostou mais do bolo de cenoura Que não é um bolo de cenoura Estilo nosso brasileiro Que eu acho superior Mas é muito bom O bolo de cenoura americano também Que é cheio de especiarias A minha sobremesa É um bolo de matcha Que vem em cima de um creme de mascarpone E calda de morango E também os morangos desidratados Eu não amei os morangos desidratados Desidratados ali Que eu comia muito isso antes O morango desidratado Acho que eu dei uma enjoada E eu achei que não precisava dessa crocância Mas também não ofendeu Não atrapalhou Tinha vários pedacinhos de morango Bem a calda de morango da Disney E a Bia bate e pediu o cheesecake de chocolate Tá bom Eu gosto muito de doce de chocolate Sobremesa de chocolate No entanto É um doce de chocolate da Disney Eu achei um doce super normal de chocolate Tipo poderia sair Sabe aqueles cardápios de coisas geladas Que às vezes tinha nem puxaria Que tipo Você pega aqueles doces congelados E mesmo os restaurantes da Disney Que tem aquelas sobremesas de Halloween Sobremesinhas de não sei o que Eu não achei especial O preço eu já falei Era 80 dólares Mas como a gente pediu os drinks E ainda tem a taxa Já deu 293 dólares Então gente Se você curtiu esse vídeo Deixa o seu like aqui embaixo Felizmente a gente não ganha nada com o like Mas dá o seu apoio moral Resumindo A comida tava muito boa Mas não é uma comida que eu voltaria num restaurante assim pra comer Não é uma coisa que surpreende Que tem algo de tão marcante Que você fala Eu quero voltar pra comer isso É uma carne boa Mas não é uma carne melhor do que os outros lugares Você fala Não Se você quer comer uma carne boa Vai lá Então pra mim é um restaurante que vale você vir uma vez Conhecer Não acho que eu vou voltar tão cedo Não vou ficar com vontade de voltar tão cedo Mas não dá pra dizer que completamente Ah, porque é muito caro Não vale a pena Vai do seu orçamento Vale você saber o que você vai encontrar aqui Se você decidir investir nessa experiência Se você estiver com crianças Com certeza pode ser muito legal Pra ter essa experiência fora da terra Gente, eu tava pensando aqui Que o final do vídeo Acho que ficou parecendo que não valia a pena Por causa do valor E a gente assusta mesmo com o valor Mas, depois eu fiquei pensando Não é o único restaurante Que a gente acaba pagando muito caro Pela experiência E achei justo falar que assim A experiência como um todo me surpreendeu Eu já sabia o que era o restaurante Eu já tinha visto um monte de fotos desse restaurante Mas a experiência foi quase como uma atração Desde a hora que a gente chegou no restaurante Até a hora que a gente vai embora E isso eu achei incrível, incrível, incrível Eu gostei muito de ter conhecido Não pretendo voltar tão cedo Justamente porque eu acho que é uma experiência É uma coisa legal da gente conhecer Mas é muito cara e tudo mais Nem faz sentido voltar sempre Mas gostei muito de ter conhecido Se você quiser saber mais detalhes Vai ter post completo no blog também E se você conheceu Eu me conto o que você achou Se não se inscreveu ainda no canal Já se inscreve Me conta o que mais você quer ver por aqui Que depois eu volto Tchau A gente ficou no parque até depois ele fechar Vamos aqui, ó Vamos embora sozinha no parque por enquanto Gente, que delicinha Bônus é esse parque vazio Sério Tchau